Vim na casa do adversário é sempre difícil, né? Galera meio sem educação. Um pouquinho não, mas faz parte. Futebol é assim e... Importante que a gente veio aqui, conseguiu fazer um bom jogo e acho que essa é a mais importante. Esse empate é positivo pro Cruzeiro, já que agora vai levar pra dentro de casa, com o apoio da torcida lá? Sim, pelo fato que a gente jogava por dois resultados iguais. Então a gente hoje veio aqui já sabendo como tinha que jogar. Acho que isso é muito importante quando um time quer ser campeão. Acho que o time jogando aquilo que tem que jogar, às vezes as coisas acontecem mais fácil. Ô Júlio, o Newton postou uma foto no Instagram, não é nem uma foto, um vídeo, de você tocando. Que dia que a gente vai poder gravar com você mostrando seus dotes de cantor? Porque você canta bem pra caramba, já falaram que sua voz é boa. Vai demorar um pouquinho, aquela era só uma brincadeirinha só. Se o Cruzeiro ganhar, a gente pode ver o Júlio tocando? Não, que isso. Só brincadeira só, só pelo vídeo. Já teve uma participação do Júlio Batista no Raul Gil, né? Ele tá tendo aulas de canto, Vinatinho. Imagina uma dupla com Júlio Batista e Ronaldinho. Ele é melhor jogando futebol ou cantando? Não, só jogando bola. Canta é brincadeira, como ele mesmo falou, né?